Fala galera do YouTube, aqui é o Marcos e hoje eu tô aqui jogando de novo o Five Nights que eu falei para vocês que vão completar. Eu vou tentar ganhar, então já tô na noite de hoje. Então vamos lá. Aqui já tá bom, acho que eu tenho um chiqueiro pra cima de hoje. Tudo bem. Gente, eu lembro da noite passada isso. Dava mesmo. Tá, aqui já dá pra ver aqui. Ó, pode clicar aqui. Não é dele, deixa eu ver. Deixa ele quietinho, ó. Ah, tem agora nada de animatronic saindo. Eu posso ver todo mundo aqui. Você ainda tá no dia. Parece que o Fred tá um passo na frente mesmo assim. Eu vou ver se eu passei a frente e eu vou me ativar pra vocês. Tem vindo, sumiu. Feche a porta. Eu feche a merda. Acho que eu... Galera, vai acabar elezinho assim. Cadê eu correndo? Não. Eu não tô vendo que ela é. A chica saiu. E deixa eu ver o pônei não. É muito escuro. Não dá pra ver o pônei não. É muito escuro. Tem vindo e agora. Tá bom porque... Comem lá na casa tão grande. Bongo. Você gostou da bateria sag vai ser? Tá bom. E a coisa não deixa Galera, eu vou se matar aqui rapidinho Já falta, também bugou, bugou tudo Pronto, parei Cadê ele? Olha ali Não Não É impressionante, o foco nunca estava aí, assim Eu estou cheio de foco se mexeu, galera O meu, o meu, o que eu coloco isso? Eu só não me focava, não aparecia de novo na janela Já dá pra ver que a gente não encontrou mais um pole Ele está na porta Ah, está ali Sumiu ele Eu estou achando que a Chica está na porta Eu também Eu ia ter uns armários aqui Eu não foco se não estava aí Da Otávio Quatro horas da manhã Derrou, galera O foco, ele deve ter saído Saiu Se fodeu Se fodeu Se fodeu Se fodeu Se fodeu Se fodeu Deixei a porta fechada Aqui Quer dizer Eu que me fui Galera Eu não posso abrir a porta Tem que ajudar Ele está de fora Isso é a bicha dele Ah, não Pode ir para ali Mas Cadê o Chico Lascou É Duro Boa Galera Durou quando eu durou Agora a frente me ataca Adeee Pelo Lascou Eu nunca Eu nunca Eu. É, eu vou ler a reserva antes. Ah, que bom que entrou no comercial pra ninguém ver. Quer dizer, todo mundo vai ver. Ah, nada de medo. Ninguém tomou medo, hein? Tá, vamos de novo. É a última vez que eu vou. Difícil. Ó, já estamos sabendo o que falta. Ele já sai. Ó, eu não vou se sentindo. Caralho, como é isso? Vocês viram, galera? O cara deu de cara na porta. Vem cá, ele tá ouvindo? Ele é o mais esperto. Galera, eu não vou nem aí. Eu desço os seus olhos. Eu vou descer a porta fixa aqui. Vou usar aqui. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Eu não vou ver. O cara não viu o que? Ele tava ali arranhando. O que é isso? Eu sei que esse é um armário que não dá pra ver. E aí Ok Apoio Deu Tu só me Lido Não sei porque Sim Porém Cadê o coelho Cadê ele Como você virou O bicho a paz Que deu pra Eu não Não sabe faltar que tinha que sair Você vai ficar de freda Eu não tô ouvindo Eu espero que ele fique Eu vou tentar Nessa noite Mas não vai conseguir Eu não Ele tá aqui E sumiu E sumiu Não tá mais nessa ela Eu tô achando Ele tá aqui na porta Eu tô achando Ele tá na porta Ele tá na porta Mas não dá pra ver nada O que é isso? O que é isso? Ele pensou Ou você tá dando tchau pra mim? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu que não abro essa porta De jeito nenhum Nunca Não cara Eu não posso abrir O que é isso? 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 Não tem ninguém pra ficar aqui Tem queipando Por cima de mim Eu sou segurança máxima O que você ainda tá aqui? Galera Ele tá aqui Ele tá pegando Cadê a galinha? Galinha! Galinha sumiu! Ai meu Deus! Ai meu Deus! E aí vai, que derrubar ali ali ali! Co-co-co! Co-co! Co-co! Tá esperando isso, óbito! Co-co! Pode manter um trechinho! Pode manter um trechinho! Pode manter um trechinho! Pode manter um trechinho! Mas já! Se você tem algum olho atrás, não tem aqui! Eu não abro! Puxa dois! Se ainda mais dois passos, já me pega! Vá! Vá! Não! Abre minha gente agora! O bicho quando ele me pegou! Peraí ele! Tô vendo que a galinha saiu! Ela está mais batendo! Ih! Lachou! Ih! a galinha saiu! Não consegui! Dá logo! 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 Que medo Meu bicho me assusta Eu não consigo No próximo dia Eu zero o 2 e o 3 Então Valeu